Olá, vamos chegando por aqui com esse vídeo 4 de uma série de 5 vídeos que eu tô chamando pra todo mundo entrar na dança. Assim, bora lá entrar nessa dança juntos. E hoje, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é a ideia da dança como experiência de troca. E daí eu não tô falando só daquela troca que acontece na dança 2, onde, numa primeira vista, teoricamente, tem alguém guiando e alguém sendo guiado, com esses papéis assim tão marcados, tão definidos. E também não tô falando só daquela relação em dança, onde tem alguém no palco lá fazendo a performance e eu fico aqui comodamente sentado, só recebendo, né, teoricamente, na minha cadeira, minha poltrona confortável no teatro. O que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é uma perspectiva um pouco mais ampliada da experiência de troca numa vivência em dança. Então, esse vídeo de hoje vai pra você, que é muito tímida, muito tímida, que acha que dançar não é pra você, que gosta de ficar ali no cantinho da sala, só observando, com medo que alguém te tire pela mão. E vai também pra você, que faz a performance, que dá o show, seja na pista, no salão ou no palco. O convite é mudarmos, corrermos um pouco o nosso ponto de vista sobre o que é dançar. E entender que a minha relação com a dança não precisa ser aquela de ficar somente olhando, ou seja, passivo, receptivo. Nem tampouco aquela de quem performa, ou seja, ativo, seja no palco ou na pista, no salão. Eu sou a André Elias, sou criadora e diretora da Cia Xirê, e tô aqui fazendo essa partilha nessa série de vídeos que eu tô chamando pra todo mundo entrar na dança. Nesse material, eu tô compartilhando a experiência de 20 anos atuando em dança para e com crianças. Se você não assistiu ainda os vídeos anteriores, dá uma chegadinha ali no canal da Cia, assiste, é bem rapidinho. O material tá super acessível e, quem sabe, pode enriquecer a sua vida, ou você pode compartilhar com alguém que trabalhe com educação, ou que tenha filhos, ou somente que queira expandir a sua visão sobre a dança como linguagem. Muitos estudiosos e pesquisadores de arte já falam há muito tempo que uma obra nunca tá pronta. Ela tá sempre sendo feita pelo olhar de quem vê. Em dança, tem um pesquisador chamado Hubert Godard, que desenvolveu um conceito que ele chama de transporte. E do que fala essa ideia? Bom, a ideia de transporte tá muito relacionada com a de peso gravitacional. Mas atenção, o peso gravitacional não é exatamente o peso da nossa massa, aquele que a gente vê na balança. O peso gravitacional tá relacionado com a nossa capacidade de nos deixarmos afetar pela gravidade. Fica com isso. Então, na relação com o peso gravitacional, uma pessoa bem levinha pode parecer mais pesada que uma pessoa bem pesada. E o que determina isso é a capacidade que eu tenho de me deixar afetar pela gravidade. De relacionar o peso do meu corpo com a força da gravidade. O conceito de transporte, ele vai nos trazer a ideia de que mesmo que estejamos tranquilos, sentadinhos na nossa cadeira observando, nós também estamos sendo levados, ou seja, transportados, pelo corpo ou pelos corpos de quem está dançando. De algum modo, quando estamos observando, também estamos vivenciando a experiência do movimento. Por exemplo, quando você olha alguém na iminência de uma queda, mesmo que a situação não esteja ao seu alcance, vem aquele impulso de socorrer, de segurar a pessoa. Esse é o exemplo muito simplório de uma resposta de movimento a uma situação que não está acontecendo diretamente com o seu corpo. E essa resposta acontece por uma comunicação do sentido de gravidade do corpo. E é a partir disso que vamos desenvolver a ideia da dança como experiência de troca. Não importando se você é aquele que fica ali sentadinho no cantinho, só observando o que está acontecendo, seja na cena ou no salão. Eu encontrei esse conceito de transporte, de contágio gravitacional, já depois de muito tempo de estar produzindo dança para crianças. E foi uma ideia que eu encontrei que respondia ao que eu percebia que estava acontecendo com as crianças quando estávamos dançando para elas. E o que eu observava nesses momentos é que as crianças, em geral, não assistiam sentadinhas, paradinhas, nas suas cadeiras. Assim, comportadinhas. Daí, no começo, eu pensava que elas não estavam prestando atenção no que estava acontecendo, não estavam curtindo o que estava acontecendo. Claro, sempre tem aquele momento de evasão de atenção mesmo, porque a qualidade de atenção da criança, ela é diferente da nossa. Mas o que eu comecei a observar, a perceber, é que elas estavam respondendo com o corpo ao que elas estavam observando. E isso foi muito valioso para a nossa investigação. Tão valioso que me fez chegar nesse conceito do Bergodar. Aí, esse é o momento que vocês falam assim, ah, tá bom, mas o que é que isso tem que ver aqui? Vamos lá. Se considerarmos esse conceito, essa ideia de transporte, de contágio gravitacional, que a gente vem desenvolvendo desde o início, se você está com a sua atenção depositada, voltada para o que está sendo dançado, você também, provavelmente, está dentro daquela dança. Mesmo que você esteja ali, sentadinho, só olhando. Então, relaxa, aproveita, porque também dá para dançar de onde você está. Fica com isso. Lembra que eu comentei com vocês em algum vídeo anterior que a dança é uma experiência de muitas camadas? E, mais uma vez, se eu tenho consciência dessa propriedade do corpo de ser transportado pela força gravitacional de outro corpo que dança, eu já não posso mais estar exclusivamente passivo, porque eu sei que, de algum modo, o meu corpo está vivenciando o movimento. E nem posso mais ser aquele exclusivamente ativo, porque eu sei que quem me vê também está dançando junto comigo. E aí eu sou chamado a perceber o outro, a escutar o outro, a respeitar seus limites, e muitas vezes a colocar limites também, para que ele não pise no meu pé ou não roube a minha cena. E, claro, isso serve para a vida. Esse é o convite que fica. Bora lá colocar mais dança na nossa vida e viver a dança como uma experiência de troca, como uma experiência de vida. Essas ideias que eu estou compartilhando aqui com vocês e por meio das quais eu estou convidando todo mundo a entrar na dança, elas foram sendo amadurecidas aí ao longo desses 20 anos da Cia Xire. E nesse exercício de estar dançando para, com crianças, de estar me relacionando com crianças, Eu comecei a observar o quanto a dança já está presente nas nossas vidas. O que em geral acontece, infelizmente, é que nós vamos nos distanciando dela ou colocando a dança em formatos muito fechados. Quando fazemos isso, infelizmente, nos fechamos para as possibilidades de troca e relação. A gente acaba ficando tão preocupado com o modelo a seguir que a gente vai perdendo toda a autonomia e espontaneidade. Isso já desde muito cedo. Precisa ser assim? Não. Não precisa. E foi com o propósito de reaproximar a dança do cotidiano das crianças, de convidar as crianças a saírem da caixinha, porque acontece já desde muito cedo, a gente já está com o corpo dentro da caixinha. Com esse propósito, a gente criou os nossos projetos pedagógicos. Um deles é a caixa. Cadê a dança que a gente criou para sair da caixinha? E o outro é a exposição interativa Pode Mexer. E eu comentei sobre eles no vídeo anterior. A ideia é levar esse convite para dançar no dia a dia, como uma experiência cotidiana, como uma experiência do brincar. Experimentar o corpo nessa vivência criativa, dançante. E assim, a gente vai seguindo nessa espiral, nessa troca. As crianças, de algum modo, nos ensinam a dançar. Nós desenvolvemos as performances e dançamos para elas. Elas voltam a dançar a partir de estímulos que damos. E assim, nessa roda, a nossa troca vai seguindo. Eu desejo que vocês estejam curtindo os nossos encontros. Eu estou curtindo, pessoal. Está sendo muito bacana para mim fazer essa partilha aqui. Está sendo desafiador também. Mas estou curtindo também o desafio. Eu espero vocês no quinto e último vídeo dessa série. E para não perder, vai ali, se inscreve no canal, ativa o sininho. E deixe aqui para mim também nos comentários como está sendo essa partilha para vocês. O que está provocando de reflexão. Se está transformando o seu modo de perceber a dança. Se você gostaria que eu falasse sobre algum assunto que eu passei muito rapidinho ou que eu não tenha mencionado por aqui. Comenta ali com a gente porque é dessa troca que a gente se nutre muito. A gente se vê no próximo vídeo para falar sobre os potenciais transformativos da dança. A gente se vê no próximo vídeo.